A balada não pode ser a balada, e o agito tem que ser seguro, e o papo é seguro, e o papo é seguro. Alertar os jovens sobre os riscos da bebida alcoólica e direção. Este é o objetivo do novo programa lançado pela Prefeitura de São José dos Campos, na Unip, o Papo Seguro. O papo seguro, o papo seguro, o papo seguro, e o papo seguro, e o papo seguro. O programa é coordenado pelo Educa Trânsito, da Secretaria de Transportes, voltado a instituições de ensino médio e universidades. Esse público nas estatísticas de acidentes de trânsito em São José, eles correspondem 42% do total das vítimas de acidentes, esse público dos 18 aos 29 anos. E nós temos que fazer o nosso papel como educadores, como Secretaria de Transportes, como esse órgão do Educa Trânsito, que trabalha isso diariamente, de passar essas informações e tentar fazer a diferença na vida de cada um desses jovens. O assunto Lei Seca foi abordado de forma descontraída, e a palestra do Policial do Doviário Federal, Carlos Eduardo Montes, elucidou alguns mitos. Só que eu tenho uma dúvida. O bombom de licor, ele interfere no bafômetro? O evento contou com a participação voluntária da dupla sertaneja Fernando e Fabiano. Eles interagiram com os jovens e deram o testemunho de um fato ocorrido na família. Nós tivemos uma perda na nossa família, um ano e meio, um tio faleceu, tinha mais quatro pessoas no veículo. O que a gente aconselha é o que eu tenho aqui do meu lado, que é o meu irmão, que não bebe, o Fernando não bebe nada, nada, nunca bebeu. Então sempre que eu faço uso de bebida albólica, o Fernando vai embora, para a gente poder chegar em segurança. Eles também participaram da dinâmica e depois cantaram alguns de seus sucessos. Os alunos se surpreenderam com o resultado positivo do bafômetro após o uso de um simples enxaguatório bucal. Ah, eu tinha uma ideia de que o enxaguante bucal tinha esse efeito assim, mas eu não sabia que era tanto. Pensei que era menos. 0,90 é bastante, né? Foi uma surpresa, né? Não pensava que poderia ser tão alto uma coisa tão simples. O professor Fernando Gotti, representante da instituição, elogiou a iniciativa pela forma inovadora de abordar o tema. Eu acho muito interessante tudo que conscientize essas novas gerações a respeito de segurança, a respeito de consciência quanto ao beber e dirigir ou usar um celular. Eu acho que como nós estamos na beira da dutra, é de total importância que sejam feitas atividades desse porte, o Educa Trânsito. E fica o recado. Se beber, não diria já.